Fala povo do Mobzeny, bora jogar o Minecraft O Jorge me trollou hoje, aquele vagabundo Me trollou, vai ter volta viu, fica ligado aí no canal que vai ter volta Vai ter volta Não vai ser trollazinha maneirinha não viu Quanto menos esperar Jorge, vai ter Criar novo mundo Criar Se prepara Que tu vai se lascar Se prepara Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a toda rovinha do rapatão Então a minha onda é lá, não é tua intenção Carinha de tapada jogando o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? A gente vai preparar logo a trollazinha pra ele Próxima vez que eu chamar ele pra gravar já é a trollaz Fica ligado aí no canal Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a toda rovinha do rapatão Então a minha onda é lá, não é tua intenção Carinha de safada jogando o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho Carinha de safada jogando o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só bumbum Desliza, pode ir pra, vai ser só bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só bumbum Carinha de safada jogando o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Tá vendo? Gabriel Nã? Vou esperar a por chegada tão a porta gelid Oil Avô? Pra quê, pra quê? Patim Esperar ela chegar pra sim Por que não tá ficando aí? É verdade Tá vendo? Entendi, entendi, entendi Objetivo do vídeo Achar uma vilazinha É né As vezes dá errado As vezes acontece As vezes dá errado As vezes acontece As vezes dá errado As vezes dá errado Jogando o Ivo Morela Sei qual é teu intenção Escarinha de safado Oh Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo E não cair em qualquer papo Enquanto o cavalo não chega Bora gravar Enquanto o cavalo não chega Bora gravar É Bora doido Só um pedacinho Só um pedacinho Hã? Tô muito louco Não precisa mais falar não Não Mas tu não precisa falar não Só pra ficar aqui mesmo Pra não gravar sol Matar logo aqui Pegar umas galinhas Pegar uma franga de galinha Um presunto seara Pronto Dois franga Dois franga Eu tava pensando Ele pegar com esquina Mas esquina Eu já fiz trolar em galo Já fiz trolar em galo Esquina de que que tu ia pegar? De menino Mas é claro Vem cavalo Tudo bem cavalo? Eu vou Tá bom Ô menina doido do satanás Já pra gritar Jorge sabia que é impossível Quebrar Um bloco de netherite É como se o bloco de netherite Fosse bad walk Com a mão Impossível Impossible Imagina o bloco de netherite Tentando quebrar debaixo d'água Eita Tá no zumbi afogado Eita Temos com tridente Tridente é só dois hits Rapaz Tu tá em sobrevência? Tô Eita Mas eu vou saber Não Não saiu do canto ainda não 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 Tô tentando tomar um cavalo aqui Desde umas horas Pronto Domei Domei não sei pra que Que eu tô sem cela Não sei pra que Essa besteira De controlar o cavalo com cela Cavalinha Controlado com cela Jogando E vou Modela Sei qual é Tua intenção Faz carinha De safada Jogando O porco no chão Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei Tô Não cai em qualquer papo Gabriel Eu fiz um vídeo Né Qual Qual Se eu posso usar Hum Foi o povo que pediu pra você fazer trollagem Ah meu Deus do céu Aqui ó O povo pediu também Vai entra ai Vai entra ai Vai entra ai Do meu nome Véio Só vou mudar meu nome O da teu nome pra que rapaz Tu se liga Que agora eu já tô ligado na tua trollagem Daqui pra manhã o ratão se esquece do jeito que eu se esqueço quando eu durmo Quando eu durmo não se esqueço se lembra de tudo Esquece de tudo É o bicho poeira pra ter galinha viu Eu mato ai seis galinhas já nessa ilha É uma ilha do lado de outra ilha do lado de outra ilha do lado de outra ilha Vai de meio cavalo Desmatar tudo aqui Matar tudo Pronto consegui couro Só falta o couro do cavalo pra matar Mas eu não vou matar o cavalo O mundo é lá Sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada jogando o pão pelo chão Ô Juliana o que tu quer de mim Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papinho Ô Juliana o que tu quer de mim Já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogar nesse bão Prepara, pode ir pra, vai ter que sair do meu cavalo E desliza, desliza, vem jogar nesse bão Prepara, pode ir pra... Eu falei que ia ter volta, não era Jorge? Mas Gabriel, tem uma coisa que tu esqueceu O que? Tu botou o bloco na... Não, bem onde tinha água E secou Anta! Já manta! Tá bom, então sai daí agora Sai daí agora Sai daí agora Eu sabia que eu tinha putado Coisa errada Quando eu vivo a mão dela Sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada Tu vai tentar mesmo quebrar esse vlog Olha a cápsula que eu fiz aqui Que eu pensando que tu ia nascer aqui Só que eu fiz a contagem errada Quanto é que volta na área É lá que a pessoa nasce Eu sei Voltou bem aqui Uma gente aqui vai se me afogar E voltou o bloco em cima Ai Quanto anda É, pequena E a nossa trollagem foi por água abaixo Eu sabia que eu devia ter feito aquilo Sabe o que é que eu ia fazer? Eu ia te trazer pra uma caverna Ia fazer isso Pera aí Cadê, 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 cadê Aqui Olha o que eu ia fazer contigo Eu ia fazer isso Só que eu tive ideia Não, porque na hora que ele for entrar Ele sempre demora pra entrar Quem entra primeiro é o boneco Quem vai morrer é só o boneco Ele não vai Aí desisti Mas eu ia fazer isso Entendeu, entendeu, entendeu É o jeito de eu fazer trollagem na vida real mesmo Na vida real acho que eu sou melhor E aí sabe o negócio legal que eu sei Vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Olha Viu? Eu também eu fui Tu viu? Eu fui Eu também Pare Eu fui Na água É culpa Tem também Esse daqui Tem também Que é mais potente ainda Estendeu, 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 estendeu Fazer um desafio Vem aqui comigo Fazer um desafio aqui pra galera Meu Deus do céu Tá aqui eu Foi o bicho todo Cadê você? Tá aqui eu Tô 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 Meu Deus do céu Tá aqui eu Na tua frente Cadê tu agora? Tô 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 Ah sim Vem Se bater uma meta de 100 likes Eu tiro essa ilha toda Do mapa Tiro tudo No criativo Só usando a pá No criativo No sobrevivência Quer dizer Sobrevivência Usando a pá E se bater 100 likes Eu tiro essa daqui também As duas Essa dali e essa Sem usar nada Só pá Pá e picareta Porque com certeza Vai ter pedra E Arenito Que é arenito É Arenito É Se bater a meta de 100 likes Eu faço isso Enquanto não bater Eu não faço Só se eu ficar Com vontade de fazer Então eu vou deixar Esse vídeo por aqui Esse vídeo era só Pra trollar o Jorge mesmo Né Mas não deu certo Então E valeu